Ligue, 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 lé Ligue, 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 lé Ligue, 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 lé Ligue, 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 lé Lá vem o seu xinga na ponta do pé Ligue, 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 lé Gastões, vinho de prato, banana e café Ligue, 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 lé Lá vem o seu xinga na ponta do pé Ligue, 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 lé Gastões, vinho de prato, banana e café Ligue, 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 lé Chinês come somente uma vez por mês Não vai mais a Xangai buscar a butterfly E aqui com a morena fez a sua fé Ligue, 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 lé Lá vem o seu chinê na ponta do pé Ligue, 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 lé Destões, vinte e prato, banano e café Ligue, 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 lé Lá vem o seu chinê na ponta do pé Ligue, 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 lé Estou em vinte pratos, banana e café Ligue, 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 lé Chinês come somente uma vez por mês Não vai mais a Xangai buscar a butterfly E aqui com a morena fez a sua fé Ligue, 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 lé Lé, 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 lé Lá vem o seu chino na podinha do pé Ligue, 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 lé Dez tons vinte pratos, banana e café Ligue, 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 lé Lá vem o seu chino na podinha do pé Ligue, 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 lé Dez tons vinte pratos, banana e café Ligue, 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 lé Chinês, come somente uma vez por mês Não vai mais achar a buscar a butterfly E aqui, com a morena, fez a sua fé Ligue, ligue, ligue Ligue, ligue